Um caderno de biscoitos de chocolate, um unicórnio de arco-íris para anotações, uma brincalhona raposa e um organizador de papel, hoje vamos mostrar a você como fazer o menor e o mais divertido material escolar com suas próprias mãos. Para o primeiro artesanato, corte uma folha de papel branco em círculos e pegue uma argila marrom seca rápido. Prenda os pedaços de papel juntos. Divida a argila em pedaços. Faça pequenas panquecas delas. Faça furos. Decore a borda com ondas. Prenda os biscoitos na frente e no verso do caderno. Use uma pistola de cola quente. É um biscoito? É um caderno? Eu não sei dizer. Parece delicioso! Para essa, você precisará de um pequeno recipiente e um bastão de giz branco. Com cuidado, raspe o giz com um estilete. Adicione uma gota de tintas aos chips. Pingue na água e mexa bem. Sugue a mistura com uma pipeta. Dobre um papelão assim. Esprema mistura nas dobras. Preencha os orifícios com listras multicoloridas. Quando o giz estiver pronto, afie-o com uma faca. Coloque pedaços de gizes coloridos em uma caixa. Pronto! É assim que você pode obter todo um conjunto de giz multicolorido de uma simples tinta com gizes velhos da escola. E agora, pegue uma bandeja de comida de plástico e um marcador. Corte um pedaço de plástico e escreva a palavra AMOR com o marcador permanente. Corte o plástico em tiras. Coloque no forno. O plástico endurece e diminui de tamanho. Insira os mini marcadores nos blocos de anotações. Eles parecem muito fofos! E agora você precisa de adesivos para anotações. Prenda as folhas uma nas outras dessa maneira. Dobre-as. Fixe-as no centro com um grampeador. Adicione fita decorativa. Prenda um elástico. Desenhe uma cara engraçada no lado limpo da capa. Faça muitos cadernos com desenhos diferentes. Eles são todos tão fofos! Eu não posso escolher um! Qual deles você mais gosta? Conte-nos nos comentários! Para essa dica, você precisa de folhas de papel coloridas e uma caixa de fósforos. Cubra a caixa com papel azul. Corte uma das paredes de uma caixa de papelão. Cole as folhas restantes. Dobre a tira de papel e coloque-a na caixa. Decore a caixa com um unicórnio. Puxe a língua do unicórnio. Há um caderno extraordinário! Tome notas diretamente na língua multicolorida. E quando as folhas acabarem, você pode simplesmente colocar novas. Para a próxima ideia, pegue um pedaço de papel de espuma. Preencha com linhas e colhe-as. Prenda os bolsos ao papel de espuma. Prenda uma pequena tira na parte superior. Marque o papel de espuma com linhas pontilhadas. Prenda uma corda. Dobre pequenos lápis nos bolsos. Cubra os palitos de lápis e dobre. O resultado é um organizador de lápis macio. Esse porta-lápis acolhedor e espaçoso irá ensinar como organizar seus pequenos lápis e evitar que eles se percam. Para a próxima ideia, você precisa de uma pipeta de plástico. Corte em pedaços. Despeje a cola Elmer em uma das partes. Insira a ponta estreita. Imprima um mini rótulo na cola. Cole-a no tubo. Esprema um pouco de cola quente em papel manteiga. Pressione o tubo na cola e faça uma base plana. Agora você tem uma mini cola. Que gracinha! E agora pegue um pedaço de papelão, alguns palitos, tinta preta e cola Elmer. Misture tinta com cola. Adicione algumas lascas de giz. Mexa bem. Cubra dois pedaços de papelão com essa mistura. Prenda os palitos na parte de trás. Use cola quente. Agarre uma corda no bastão redondo. Coloque entre as peças de papelão. Cole-os. Você recebe uma lousa dobrável para anotações. É tão pequena! Eu não posso acreditar que você pode escrever algo nisso. Mas lápis de cero em miniatura fazem o trabalho. Para esse adorável truque, pegue a argila alta endurecedora branca e laranja e uma carga de uma caneta esferográfica. Anexe um pedaço de argila laranja no final da haste. Prenda outro detalhe. Prenda uma forma de diamante. Prenda as orelhas e prenda a peça de argila na haste. Decore as orelhas com triângulos brancos. Prenda um coração branco ao peito. Use um espeto afiado para imitar o pelo. Decore a cauda com uma borla branca. Prenda as patas. Adicione bochechas brancas à sua raposa. Desenhe os olhos. Encurte a haste para o comprimento desejado. O resultado é uma mini caneta com uma raposa fofa. Essa laranjinha é tão fofa! E agora pegue uma carta e dois pedaços de um palito largo. Marque a carta assim. Faça cortes leves. Dobre ao longo das linhas. Cole com papel colorido. Faça um pequeno recorte. Prenda os palitos dos lados. Desenhe um rosto engraçado com uma caneta. Pronto! Mini organizadores fofos manterão todas as anotações importantes seguras. Para a próxima dica, pegue um pedaço de feltro. Recorte um coração duplo. Prenda o feltro com um alfinete e costure as bordas manualmente. Deixe um dos lados intacto. Use velcro como um fixador. Cole com cola quente o velcro ao feltro. O resultado é um estojo conveniente e fofo para material de escritório. Esse estojo de coração não é romântico! E agora você precisa de quatro caixas retangulares e três quadrados menores. Desenhe linhas horizontais no papelão. Corte o desenho ao longo das linhas. Insira as tiras de papelão como persianas. Pinte os detalhes de rosa. Coloque os detalhes assim. Cole-os com cola quente. Olhe para essa caixa legal! Prenda a porta com fita adesiva. Coloque uma prateleira de papelão dentro dela. Coloque seus materiais escolares no armário e feche a porta. É o tamanho perfeito para todos os nossos mini materiais! Agora você vai precisar de carga de canetas esferográficas e frascos de amostra de perfume. Corte um pedaço da carga. Coloque no frasco. Derrame um pouco de glitter. Prenda com cola. O resultado são mini canetas em capas brilhantes. E essas mini brilhantes escrevem comas reais. Talvez melhor! Para a próxima ideia, você vai precisar de uma carta de uma caneta esferográfica, um lápis e argila alta endurecedora. Raspe o lápis até o grafite. Use um estilete. Corte a carga da caneta. Cole a carga e o grafite juntos usando fita. Esculpe o corpo de argila. Pegue um pouco de argila de cor diferente. Decore a caixa com pontos brilhantes. Você ganha um lápis dois em um, uma caneta para anotações e um lápis para criatividade. Muito conveniente! Para finalizar nossa coleção de material escolar, pegue um palito de café e um estilete. Corte as pontas do palito. Quebre um pedaço de um estilete usando um alicate. Coloque a lâmina entre os palitos. Cole com cola quente. Agora você tem um mini estilete. Cuidado! Apesar do seu tamanho minúsculo, é tão afiado quanto qualquer outro. Você gostou desses mini materiais escolares? Rápido! Deixe-nos saber nos comentários quais você gostou mais. E não se esqueça de curtir esse vídeo, assine o nosso canal, e clique na campainha para ser o primeiro a assistir as mais divertidas ideias de material escolar no Trum Trum!